Música Oi pessoal, antes de assistir o Super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cabral Games Brasil Tô trazendo finalmente um vídeo pra vocês em comemoração aos 30k Ah, eu sei que eu tô meio atrasado nesse vídeo, rapaziada, já chegamos a 31k Mas esse aqui é o vídeo especial que eu prometi de 30k pra vocês, rapaziada Primeiramente eu quero agradecer a todos que vem apoiando o canal A todos os inscritos antigos que tão sempre junto aí E a todos os inscritos novos que tão sempre chegando pra vocês que não sabem Rapaziada, meu nome é Thiago e sou o dono do canal Cabral Games Brasil Sejam todos bem-vindos ao meu canal, espero que gostem do meu conteúdo E pra vocês que já são inscritos há algum tempo, rapaziada, muito obrigado pela essa força Vocês são muito top, gosto demais do apoio de vocês E lembrando que no dia 15 para o dia... 15 ou dia 16 Iremos começar com a nossa quinta temporada do Duelo dos Inscritos Então fica de olho, beleza? Então, só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster super inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve se já é, compartilha daquele gostei Clica aí no sininho, aciona o sininho pra receber notificações de vídeos novos Deixem bastante like, comentem bastante, o comentário de vocês ajuda demais também, galera E compartilhem, não custa nada, tem o botãozinho aí do lado, ó, compartilhar Compartilhem nas redes sociais, no Facebook de vocês, no grupo do WhatsApp Se cada um pedir pra um amigo, se inscrever no canal já ajuda demais E esse aqui finalmente é o vídeo especial de 30k O que que tem de especial nele, Cobra? Ha! Boa pergunta, pequeno gafanhoto Esse é um daqueles vídeos que eu faço especial, o vídeo dublado das técnicas, dublada do jogo, rapaziada Dá muito trabalho, então já peço o like de vocês Vocês vão entender, pra quem não conhece Vai na playlist do canal, é o primeiro link na descrição desse vídeo Vai tá lá a playlist de vídeos especiais E vai ter lá jogos dublados E vocês vão entender do que se trata, beleza? Então, sem mais delongas, já vamos para a partida Vamos conhecer os times que irão jogar hoje E hoje eu vou com o time da... Eu vou com o time misto, né? O time Raymond O Raymond misto, né, velho? Temos o Endo no gol A Poro Bomber Kabe-Yama na defesa Temos a Toko Temos a Rika E temos Somioka e Kazemaru No meio de campo No ataque Goenji Atsuya E Matsuno Beleza? Então esse aqui é o time da Raymond Que eu vou jogar hoje E vamos ver contra quem que eu vou jogar Vou jogar contra o time do novo Instituto Imperial Que tem o Genda no gol Tsunami Rijikata E Fubuki na defesa No meio de campo ele tem o Sagnuma Ele tem o... É... Segata, né? Tem a Kalios E tem o Hiroto E no ataque ele tem Yu Badapi E Ekas Então, sem mais delongas Já vamos para a partida De hoje, velho Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí você Todos estarão Beleza Vamos mudar aqui Como eu sempre coloco esse narrador Vou mudar Dessa vez Vou colocar Yashima E a tela Dessa vez Eu vou escolher, velho Eu sempre coloco aleatório também Mas vamos aqui na Raymond, né, velho Nada melhor, né? Vamos que vamos Rapaziada Bastante like Para esse vídeo Especial Que comece o jogo Só vamos, velho Só vamos Vamos que vamos Vamos esperar aqui Beleza Já começamos aqui Vamos fazer a bola rolar Eu estou tentando fazer Tentei fazer um time mais diversificado possível aqui Rapaziada É claro Que os jogadores Da clássico, né? Porque só tem Um lábio Clássico Então eu preciso Que os jogadores Só clássico Entenderam? Vamos fazer a bola rolar Aqui já estou com a barriga, velho Vamos tentar ir para o ataque Com ela, mano Vamos ver o que sai aqui Nosso primeiro ataque Borboleta dos sonhos Já começamos bem, velho Presas bestiares Presas bestiares E defende E o Genda defende o nosso chute, velho Você é maluco, mano Vou dar no meio aqui Porque eu posso, né, velho Ih, deu ruim Lá vem o Prótons Ganymedes Do meio de campo, velho Eu vou usar a nossa level 2 Eu creio que é o suficiente Punho da Justiça Punho da Justiça Punho da Justiça Defende o chute A gente já tenta armar o contra-ataque aqui E já toca a bola para o Atsuja E vamos armar o contra-ataque Vamos, Atsuja Pega Lobo Lendário Lobo Lendário Lobo Lendário Lobo Lendário, velho Presas bestiares Presas bestiares E defende novamente o Genda defende o Lobo Lendário E o Instituto Imperial tenta vir para o ataque novamente Tocando a bola para o Badap Vamos, vamos, vamos Boa, Bomber E a gente rouba a bola dele Tentar armar o contra-ataque agora Vamos tocar para o... Vamos, Goinge Pega nós Tempestade explosiva Tempestade explosiva Tempestade explosiva Presas bestiares E novamente o Genda defende, velho Está causando, velho Defende tudo Está rindo o cara errado, velho Que zica Ai, ai Está em casa Está em casa Vamos, Atsuja E é desarmado pelo Red Kata Ele já tenta vir para o ataque Vamos, Bomber Vamos, Bomber Boa E a gente rouba a bola com a torre, velho Vamos para o ataque aqui, mano Ai, que zica, velho Super pisada E o Rijikata rouba a bola da gente com a super pisada, velho Lá vem o contra-ataque da Misty Vamos, Vamos, Vamos Alguém, Alguém Ido Na cara doendo Lá vem a lança mortal Lança mortal versus Mão demoníaca Mão demoníaca E é gol E a mão demoníaca não segura a lança mortal 1 para o Instituto Imperial 0 para o Raymond ao 19 do primeiro tempo E vamos tentar partir para o ataque com o Kazemaru Ai, Atsuja é desarmado O Kazemaru é desarmado Vamos, Kabayama Boa O muro E o Kabayama usa o muro para roubar a bola Vamos, Vamos, Vamos Que dá, velho Vamos Vamos, time Vamos, time Pega, nós E vamos de tarde, gente, os Fênixs, velho Presas Bestiais Presas Bestiais E é gol E as presas Bestiais não segura o poder da Dark Fênix 1 para o Raymond 1 para o Instituto Imperial E o jogo está empatadíssimo, velho Vamos para o ataque com Atsuja Vamos, Atsuja Vamos, vem, Minute Vamos, vem,нить Vamo, vem,rator Fogo cruzado Vamos de Fogo Cruzado Presas Bestiais Presas Bestiais E é GOOOOOOOL! E vira a partida Raymon com seu fogo cruzado! 2 para Raymon! 1 para titular imperial! 25 do primeiro tempo a gente vira a partida! 1 a 2 a 1! E lá vem um Hiroto! Alguém pega a bola do Hiroto! Vai Bomber! Deu ruim! Meteoro Cortante! E lá vem o Meteoro Cortante velho! Meteoro Cortante versus Mão Demoníaca mano! Vamos ver se está melhor! Mão Demoníaca! Mão Demoníaca! E o Endo defende o Meteoro Cortante do Hiroto! E já tenta armar o contra-ataque! Mas é desarmado pelo signo que já toca! A bola lá e seita velho! Deu ruim! Deu ruim! Deu ruim! Alguém abre! Protons Ganymede! Protons Ganymede! Lá vem o Protons Ganymede! Eu vou usar level 2 o... Boa! A gente defendeu velho! Vamos tentar armar o contra-ataque! Vamos novamente pro... Ih deu ruim! Deu ruim! Deu ruim! Deu ruim! Deu ruim! Vai Rika! Deu ruim! Deu ruim! Deu ruim! Beleza! A bola cai no pé de quem manja! Ai ai ai! Quase pôde que era desarmado velho! Vamos sumir! Boa! Ai velho! Toca certo mano! Boa! Boa! O Impacto do Dragão! O Impacto do Dragão! Tá longe o chute velho! Ele... O Presas... Bestiais! O Presas Bestiais! O Presas Bestiais! Ele defende! E acaba o primeiro jogo! O jogo tá muito disputado! Dois para Reimon! 1 para Instituto Imperial E vamos fazer uma substituição aqui Para o segundo tempo Vamos lá Eu vou mudar algumas coisas aqui Como eu já usei a Dark Phoenix Agora vamos mudar Vamos Hiroto Vamos em 1 E a Irvida Vamos colocar eles aqui Deixa eu ver como que eles estão Beleza Deixa eu ver se eu vou mudar mais alguém Eu poderia, deixa eu ver Tá, eu vou colocar os dois Na metade do Do segundo tempo Beleza, eu vou fazer por enquanto só essa substituição Preparados? Sim! Pena que a máquina também não faz substituição Porque eu coloquei uns jogadores bem legal Na reserva, velho Beleza, vamos para o segundo tempo Deixa no comentário o que vocês estão achando Da partida até agora Se vocês estão gostando Se não deixou o like Já deixa o like para fortalecer aí Se não compartilhou, compartilha Comentem bastante, rapaziada Vamos ajudar o canal, velho Vamos ajudar o canal Vamos novamente feitar a nossa borboleta dos sonhos aqui, velho Borboleta dos sonhos Vamos Borboleta dos sonhos Presas bestiais Presas bestiais E alguém ainda defendeu novamente o chute Mas ficou sem TP Isso pra gente é ótimo, velho Ai, você paga Vem da pau eterno Vem da pau eterno Vem da pau Meteoro cortante Meteoro cortante E o Hiroto manda o chute de volta com o seu Meteoro cortante, velho Mão demoníaca Mão demoníaca E o Endo defende com a mão demoníaca, velho Que jogada foi essa Que jogada muito legal, velho Deixa no comentário aí, mano Que vocês gostaram E vamos fazer a bola circular Ai E ele usou a super pisada na gente, velho Vamos, Bomber Vamos, Bomber Ai, caramba Vamos, Rika Ele tá sem TP, velho Ah, agora ele tá com TP Deu ruim, deu ruim, deu ruim Boa Vamos tocar Sai daí, velho Taca, pô O inseto Dá pra você tocar pô Deu ruim, velho Lança mortal Vamos, Endo Eu confio em você, Endo Vamos lá Mão demoníaca Mão demoníaca Segura meu poder, mano Supernova 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 Empresas bestiais Empresas bestiais E é gol Gol Ele não segura o poder da Supernova Três Pra Raymond Com a roupa do Ares no table Dois Para esse tipo imperial Com a roupa do Ares também, velho Da hora Vamos lá Vou rodar no meio O que eu posso, né, velho Só por isso Ai, deu ruim Toquei errado Vamos, Rika Dá pra alguém pegar Agora que eu vi, velho Eu posso usar a técnica aqui, né, mano Agora que eu vi, velho Estava com o bota bem Ganhou o refletor V2 Ganhou o refletor V2 Eu vou voltar a nível 2, mano Fui um da justiça Assalto eficiente E foi Boa isso Vamos, vamos, vamos Fazer a bola rolar Vamos, vamos Toca Ai, caramba, velho Vai, vai, vai Ai, quase que eu pegava a bola Vai o muro, muro, muro A torre quer dizer Vai, vai, vai Ah, mano Meteoro cortante Vai lá ver o meteoro cortante, velho Eu vou usar o filho da justiça Contra o meteoro cortante, mano Funho da justiça Funho da justiça Vamos começar agora Comandar as cartas na manga Ah, velho Ai, do ruim Tá longe É o tufão, né, velho Ih, eu tô sem TP Gol Gol Vira a partir do Instituto Imperial Uau Uau Comparo o Instituto Imperial Três para o Rainbow Apertei sem querer pra fazer substituição Mas vou substituir agora não, velho O jogo tá pegando todo Acabou ainda não, velho Ainda a gente tem chance aqui Vamos lá, vamos lá Vamos, time Pega nós, filho Pinguins espaciais Pinguins espaciais Vamos com nossos pinguins espaciais, velho Pesas bestiais Pesas bestiais E é gol E pata novamente Deja tudo igual Quatro para o Rainbow Quatro para o Rainbow Quatro para o Instituto Imperial E agora sim, velho Vou fazer a substituição, mano Rapaz, o jogo aqui tá como? Tá tenso, velho Vamos colocar você E você pra jogar, velho Beleza A gente já fez as duas jogadas combinadas Que era com eles Que era a Supernova E os pinguins espaciais Já fizemos a jogada combinada deles também Que é a Dark Fênix, né? Então, deixa eu ver A única coisa que eu posso fazer aqui A mais é A gente já fez a jogada combinada dele Ainda falta fazer o Furacão de Fogo Eu acho que eu vou tirar o Fubuki, velho E colocar o Somioca Ou que ou não? Não, não Olha do jeito que tá bom, tá? Vou deixar do jeito que tá Vou deixar as duas aqui Que tá bem legal elas aqui no meio de campo Tá ajudando bastante Só vou trocar aqui, ó Inverter assim Então, beleza Vamos lá Vamos continuar aqui O nosso segundo tempo O jogo tá como? Tá tenso, velho Tá tenso o jogo, mano Fizemos a substituição Tá quanto? Tempo de 24 Segundo tempo, velho A gente tem que tentar Virar essa partida Gente, mano Boa, Fubuki Meu filho Fubuki não É o Atsuya Tô brisando, né? Boa, tem no meio Como? Grandão, velho Ai, agora ele roubou a bola Velho, eu coloquei pros caras Fazer a jogada combinada ali A máquina não tá fazendo, mano É o triângulo A torre Vamos, vai, vai, vai Você consegue Aê Boa, time Ó, louco, velho Vamos, go, enji Vamos com o nosso furacão de fogo Presas bestiais Caramba, ele só tá usando as presas bestiais Ele tem um monte de técnica, velho Acaba o segundo tempo E vamos pra onde? Pra prorrogação, rapaziada Vamos pra prorrogação Acaba 4x4 E patadíssimo esse jogo disputado Deixa no comentário Se vocês estão gostando Deixa no comentário O que vocês estão achando Da dublagem Que eu fiz em português aí, galera Se vocês gostaram Compartilha E bastante comentário Isso também ajuda muito, velho Vocês não sabem o quanto Eu vou passar Vamos de meteoro cortante Presas bestiais Presas bestiais E ele foi de presas bestiais E defendeu Mano, ele tem um monte Ele tem as outras técnicas Só usa presas bestiais, velho Ai, caramba Toquei pra Kim, velho Vai, vai, dá um carrinho Pela madrugada A vocês, hein, time Ai, deu ruim Finalmente usar Ih, eu tô sem TP, velho Mão fantasma É a única técnica que eu tenho Mão fantasma E é gol E vira a partida Novamente Cinco para o Instituto Imperial Quatro para o Raymond Depois daquela jogada Criando o Zeta, né, velho Se não me engano O nome, velho Mano, muito top, velho E eu tenho que patar Essa partida, né, velho Não dá pra ficar assim, né, mano? Vamos de brilho atômico Vamos de brilho atômico, velho Ele tá sem TP Chegou E pata a partida E deixa tudo igual Cinco para o Raymond Cinco para o Instituto Imperial E o jogo segue patado Boa Ai, deu ruim Vamos de a torre Ai, ai, ai Boa Ih, ela ganhou a disputa Ô, cara ignorante Ô, mini ignorante, hein, velho Vamos, filho Aí Faz a bola rolar, velho Vamos, Atsuya Uou, bulendário Uou, bulendário Uou, bulendário Bulendário Barreira luminosa Barreira luminosa Gol E não defende a Raymond Vira Seis para a Raymond Cinco para o Instituto Imperial Aos nove do seu Do primeiro tempo da prorrogação, velho Toma Ai, cara Caramba Vai Ai, caramba Ele está sem TP, velho Ô, louco Vou mandar Ai, caramba Ô, louco Fih, você está sem TP Pode ir, filho Você só está gastando sua barrinha Ô, cara Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ah, velho Na cara doendo Meteoro cortante Meteoro cortante Meteoro cortante na cara doendo, velho Vou usar a minha mão demoníaca Boa, defendemos aqui velho, defendemos Boa Ai ai, sai daí Não, não E o Zou Super Pisada na gente velho Vai, 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 vai Eu vou conseguir, eu vou conseguir, vai, vai E acaba o primeiro tempo da prorrogação Seis para o Rainbow, cinco para o Instituto Imperial, velho Vamos lá, vamos lá Vamos direto pro segundo tempo da prorrogação, velho O jogo tá tenso, mano Agora Ai, velho E lá vem a lança mortal, mano Vamos usar o nosso funho da justiça Funho da justiça Funho da justiça Funho da justiça Vamos pelar aqui pelo lateral como quem não quer nada Impacto Glacial Impacto Glacial Presas Bestiais Presas Bestiais E é gol E é gol E não segura o nosso impacto Glacial Sete Para o Rainbow Cinco para o Rainbow Cinco para o Instituto Imperial Ao três do segundo tempo da prorrogação, velho Boa Chão de gelo Vamos de Snow Angel Vamos ver se eu consigo aqui o Vendaval de Fogo, rapaziada Ai, velho Vamos, Cabenama Cadê você? Aqui, ó Boa, Cabenama Boa Eu vou tentar aqui o nosso Vendaval de Fogo, velho Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar Boa Vamos de Vendaval de Fogo Ele tá CTP, velho E é gol Oito para o Rainbow Seis para o Instituto Imperial Vamos lá, vamos lá Oito a seis, mano Ai, caramba Vamos, meu filho Vamos, meu filho Vamos, filho Ih, deu ruim Opa, eu tô com o level ainda sem TP Que bom, mano E é gol Oito para o Rainbow Sete para o Instituto Imperial E vamos fazer uma substituição aqui, mano Vamos fazer uma substituição, velho Velho, que tenso, mano Vamos voltar aqui Vamos tentar a Dark Fênix, velho Vamos tentar a Dark Fênix Novamente Eu vou tentar novamente a Dark Fênix, velho Eu acho da hora essa técnica Cadê? Aqui E dessa vez eu vou É, vou deixar do jeito que tá Isso, vamos lá Vamos tentar a Dark Fênix Antes de acabar a partida, velho Não sei se vai dar tempo, mano De usar a Dark Fênix novamente Mas eu vou tentar Boa Vamos lá, vamos lá Você é louco Opa Ah não, velho Já tava com o tempo em cheio Era o tempo carregado, mano Vacilei agora, né? Ih, deu ruim Velho, só tem o Fantasma, mano É o que tem pra hoje Bom Fantasma Chegou E bata a partida Deixando tudo igual Oi, tu para o Instituto Imperial Oi, tu para o Leemon, velho Cê tá maluco Vamos, Kazemaru Eu confio em você, Kazemaru Vamos Vamos, time Vamos, time Me ajude A despertar o poder da Dark Fênix Ai, não, não foi Velho, não foi a Dark Fênix Mano, eles tiraram no finalzinho da técnica Mas vou tentar de novo Sou ruim Dark Fênix Vamos colocar pressão neles Presas Bestiais Presas Bestiais Defendeu a nossa Dark Fênix Já estamos na prorrogação, velho Mano, já estamos na prorrogação, velho Eu preciso de alguém com TP cheio Para marcar esse gol, velho Ai, vamos, no Angel Continua desse jeito Cara, você continua desse jeito aqui, mano Ferrou, vai para os pênaltis Olha a falta E acaba a partida Acabou 8x8, vai para os pênaltis Super 11 Cê é louco Que jogão é esse, rapaziada Deixa no comentário Se vocês gostaram Deixa no comentário O que vocês acharam da partida E vamos para os pênaltis, mano Caramba, que jogo, velho Que jogo, mano 8x8, velho Cê é doido, mano Vamos lá Para os pênaltis Fazer o quê? Ufa, vamos lá Vamos lá Vamos cobrar esses pênaltis Primeiro é o Goenge, velho Toma Pega essa, filho Pega essa Vamos lá Eu vou para o canto esquerdo Ah, velho Ele chutou lá do outro lado Mas beleza Pega nada Vamos, Atsuya Eu vou chutar de novo No canto Defendão E o Genda defende, velho Fila da mãe, mano Eu tenho que defender O chute do Badap, mano Eu vou pular na minha esquerda Novamente, rapaziada Ah, ele chutou no meio Que infeliz, velho Que cara chato, mano Vamos, Soumeoka Agora eu vou mudar o canto Vou chutar no canto de lá Boa E eu ainda pensei em chutar naquele canto Ainda bem que eu mudei de ideia, velho Vamos pegar a bola dele Mano, eu vou pular na minha direita agora, velho No canto de direita Uh, ele chutou no meio, mano Cara chato Eu tenho que defender um chute aí, velho Senão vamos perder Vamos, Kazemaru Vou chutar na minha direita Defendão Mano, eu vou perder esse jogo, velho Eu não acredito, mano Se eu não defender essa aqui, eu perdi Se eu não defender, eu perdi Se eu não defender, eu perdi Defendão Eu ainda defende o chute do Hiro Mano, eu sou obrigado a marcar esse gol E defender o próximo, velho Vamos, Kurimatsu Boa Mano, eu sou obrigado a defender esse aqui, velho Eu tenho que defender, mano Ai, ai, ai Direita ou esquerda Direita ou esquerda Direita ou esquerda Eu vou pra esquerda Eu vou pra esquerda Eu vou pra esquerda No meio, mano E é gol E acabou Acabou não, é um Acabou Acabou E a gente Vai De um jogo De um jogo Para o Instituto Imperial Os caras chutou Três chutes E a gente Eu vou pra esquerda Eu vou pra esquerda E aí Eu vou pra esquerda